Você pode estar cheio de um monte de criadores, você pode estar cheio de um monte de denominações, mas Deus não o quer cheio disso, Deus fez um lugar aí dentro para ele se colocar, Deus quer que você seja cheio dele mesmo. O que acontece quando você é cheio de Deus? Quando você é cheio de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de poder, você é cheio de amor, de alegria, de paz, de longa inibidade, de bondade, de mansidão, de suavidade, de adoração. Você é cheio de alegria. Davi disse, meu cálice transborda. E se Davi tinha um cálice transbordando antes do Espírito Santo vir, o que seria agora? Você é cheio de alguma coisa. E se Davi tinha um cálice transbordando antes do Espírito Santo vir, o que seria agora?